Hello meus amores, tudo bem com vocês? Eu sou a Adriana Alfaro, esse aqui é o Fashion Free Song e hoje eu vou mostrar 10 maneiras de como usar a saia midi e arrasar no look super atual e fashionista. Ficou curioso? Vem comigo! Já vamos começar esse vídeo clicando em gostei pra mim, se inscrevendo aqui no meu canal do YouTube pra ficar por dentro de todas as novidades. Ativa a notificação aí, ó, esse sininho aí embaixo, clica nesse botão pra arrasar e ficar sabendo de todos os vídeos e temos vídeos novos às terças, quintas e sábados ao meio-dia com muita coisa legal de moda e beleza pra você. Bom, vamos lá, gente. Hoje eu separei 10 maneiras que eu acho que são muito atuais de você usar a saia midi agora em 2020, então são maneiras super fashionistas, diferentes e a primeira delas é você usar o conjuntinho, então a saia midi do conjuntinho. Então assim, a mesma estampa, por exemplo, ou a mesma cor da sua saia pra sua blusa, você pode usar com um blazer também, fica super legal, então essa brincadeira deixa o look bem assim, chamativo, bem ousado e fashionista também. Afinal, você vai estar meio que da cabeça aos pés com a mesma cor ou a mesma estampa, super parecida aí, brincando os conjuntinhos. E aí, essa ideia também pode se estender para os sapatos, então você também pode estar com calçados, as stories todos da mesma cor, acho que foi muito legal, uma maneira super atual. Já a minha segunda dica que é super legal é você apostar no couro, não só a sua saia midi de couro, ou seja, de um tecido mais pesadão, que deixa ela mais estruturada, mais bonita, ela pode ser plissada, ela pode ser lisa, colorida, que vai estar super em alta, inclusive o couro colorido no inverno 2020, então é uma super tendência. E aí você pode combinar com jaquetas de couro também, ou camisas de couro. Então essa brincadeira, né, e no verão você pode usar o croppedzinho de couro, também fica bem legal, hoje em dia tem couros mais finos, que são uma opção incrível, até para os dias mais quentes, e o couro ecológico sempre, né. Eu acho que fica um look mais sisudo, né, ao mesmo tempo super fashionista, e os tecidos nobres, né, no caso do couro, eu acho que é muito legal você usar essa combinação em uma peça tão feminina que é a saia midi, então você tira essa coisa tão romântica, tão feminina, e acaba sendo um look mais fashionista, mais moderno mesmo. Agora, se você vai falar, não, Dri, mas eu tô romântica assim, então por que não a saia midi de tule? Ela tá em alta, na verdade ela nunca saiu de moda, ela não é uma tendência do momento, mas é uma saia que se você curte, eu acho que é muito legal você combiná-la com camiseta, porque tira totalmente do comum a sua produção, então a sua produção, ela tá romântica, mas ao mesmo tempo ela tá bem aí moderninha, diferente e fashionista por conta da camiseta, e aí é legal, você pode dar um lacinho, enfim, tem várias maneiras de usar essa saia, e eu acho que essa combinação fica muito legal, bem diferente, você pode colocar um tênis nos pés, uma bota ou uma sandália, uma sandália mais moderna, tipo uma sandália quadrada, pra não deixar o look tão romântico, tão menininha, e enfim, né, o céu é o limite nas combinações. E ainda falando das camisetas, a gente também pode usar a maxi t-shirt, ou seja, aquela camiseta bem compridona com a saia midi. Você vai ter um efeito de um visual derrubado, digamos assim, que é aquela silhueta que você não tem exatamente a marcação da cintura, e nem a divisão do seu corpo, de onde termina o seu tronco, e onde começa as suas pernas, então ele é um look mais derrubadão, né, porque a saia midi, ela já é bem comprida, e a camiseta por ser oversized, ela também vai ser bem compridona, bem largadona, mas fica muito legal, se você quiser dar uma quebrada nesse visual tão derrubado, você pode colocar a pontinha da sua oversized shirt, né, da sua camiseta gigantesca aí, por dentro do copo, que fica um efeito bem legal, que você cria uma linha diagonal aí na sua silhueta, e você vai também ter esse efeito alongador e emagrecedor, ao mesmo tempo você vai estar usando essa brincadeira do oversized, que também é muito válido, acho que fica incrível. Agora, se você tá aí querendo usar essa saia midi já na meia estação, no outono e inverno, ou no inverno propriamente dito, a minha dica é você apostar no maxi pullover, ou seja, no jumper, que é aquela malha, aquele suéter super largão, bem gostoso, que a gente até gosta de ficar em casa, mas que já há muitas temporadas, eles estão vindo em cores diferentes, em tecidos diferentes, ou seja, a lã, por exemplo, com fio de lurex, então ela tá ali numa trama bem mais bonita, bem mais diferente, e eles vêm em cores legais, sempre com detalhes, então, atualmente, né, os famosos pullovers não são só uma blusa básica de tricô de uma única cor, não, eles estão vindo bem diferenciados, com decotes e tal, e aí você pode pegar uma versão dessa, bem mais bonita, diferenciada e fashionista, e combinar com essa saia midi que fica incrível, é um jeito muito legal, inclusive, de usar saia midi no inverno, muitas meninas me perguntam, Dreamers, no inverno usa só calça, não, gente, pode super usar saia midi, é uma peça que eu mega indico, e aí, nesse caso, de você usar no inverno, eu acho muito legal você combinar com a bota da mesma cor da saia, e não aparecer nada da sua canela, por exemplo, a bota toda preta ali de cano médio, ou alto por baixo da saia, e a saia preta, por exemplo, acho que é incrível, fica uma silhueta bem legal, bem bonita, e vai te alongar, porque não vai dar pra ver aquela partezinha da sua canela, então, é um jeito de alongar o visual com saia midi. Aí, por cima, o tricô bem lindo, acho que é, assim, uma mega dica de como usar de uma maneira atual a saia midi agora em 2020. E essa bota que eu tô falando, ela pode muito bem ser a slouch boots, que é a minha próxima dica, que é você combinar a saia midi com essa bota toda enrugadinha, que ela pode ser de cano médio, pode ser de cano longo, pode ser até over the knees, mas o detalhe mais legal dessa bota é dela ser toda enrugada, então, ela dá uma textura mais pro seu look. Como eu falei pra vocês, o ideal é que seja da mesma cor da sua saia, pra poder te alongar, pra criar um efeito monocromático, né, pelo menos da cintura ali para baixo do seu look, mas você também pode fazer um look todo monocromático, com a slouch boots, que vai ficar muito bonita. E essa bota, gente, ela é uma tendência em 2020, ela começou agora no inverno passado, de 2019, mas no inverno 2020 vai estar muito forte o uso das slouch boots, então você já pode pensar nisso, já pode investir em uma, e usar com a saia midi, que eu acho que é um jeito muito moderno, de você brincar aí desse combo bota e saia midi, sabe? Acho que é incrível. Outra super ideia que aí já tem mais a ver com acessório, é você usar as famosas pochetes com a saia midi. É um jeito também de deixar o seu look com uma cara mais, digamos que esportiva, não esportiva, porque as pochetes de hoje em dia, elas são em couro, em paetê, elas são muito diferentes e muito chiques, né? Então tem muitas pochetes de couro com detalhes em dourado, com correntes, que eu acho que esse modelo é o modelo que vai se usar, acho que paetê, oncinha, essas coisas a gente coloca mais aí pro look carnaval, mas na vida real eu acho incrível os modelos de couro mais arrumados, mais sofisticados e elegantes que a gente tem de pochetes. E fica legal com a saia midi porque sai do comum, a gente tá acostumada a ver pochetes, por exemplo, em uma calça jeans ou em um short, mas se você coloca numa peça que é tão feminina como a saia midi, tão elegante, tão sofisticada, dá uma quebrada, sabe? O look fica fora do óbvio e isso que é o legal da moda, isso que te dá muito estilo, você colocar uma informação de moda diferente e num look ficar coeso de modo geral. Só toma cuidado que a pochete, por ser algo que fica ali bem no meio da sua silhueta, ela pode cortar um pouco e achatar. Então a dica de ser ali no mesmo tom, em tons próximos ou da sua blusa ou da sua saia, é uma ideia muito boa e continua sendo super válida aí pra pochete não cortar você visualmente falando, tá bom? Mas de qualquer modo, pode usar e abusar. E além disso, gente, um outro item aí, desejo de moda, que tá rolando muito, pelo menos no Instagram, são as meias calças super diferentes estampadas. Várias mesões, tipo a Fendi, a Gucci, já fizeram uma meia calça com o seu monograma na meia calça toda e isso já dá pra ver que vai virar um super hit. Afinal, né, já rolou o inverno lá na gringa e a gente vai ter agora o inverno de 2020, no meio do ano, mas na gringa já tem muita gente usando esse tipo de meia calça. E é uma dica legal pra você usar com a saia midi, por quê? Porque vai ficar só um pouquinho amostra, então se você tá na dúvida de como usar uma meia calça colorida, uma meia calça estampada, uma meia calça de monograma, a saia midi é uma boa opção porque ela vai deixar só um pedacinho amostra, então não vai ficar aquela perna toda colorida, por exemplo, ou toda estampadona, que a gente às vezes tem um pouco de receio. Então você pode usar com a saia midi e fica super legal. E, gente, tem algumas meninas que vão pensar ai, não, fica meio look de vovozinha, né, meia calça colorida com saia midi, que já é uma peça que dá uma envelhecida no visual. Na verdade, ela não envelhece se você usar de maneiras fashionistas, como essas que eu tô falando, mas a gente tem nesse imaginário de que os comprimentos ali midi e longo são um pouco mais senhorios. E aí, assim, se você combinar, gente, por exemplo, uma saia midi mais colorida, numa cor diferente, com essa meia calça, e aí você joga uma super bota diferentona ali, uma bota de cano curto, bem statement, por exemplo, já é uma coisa bem legal. A minha próxima dica é justamente isso, você jogar um sapato que mude completamente a sua saia midi, além da sua out boots que a gente já falou, você pode usar uma bota super statement ali, diferentona, com fivelas, com detalhes em verniz, colorida, estampada, então acho que também é uma dica muito legal. Bom, já deu pra ver, né, que as estampas e os acessórios, eles vão estar com tudo em 2020, principalmente no nosso inverno de 2020. Então é bem legal você combinar dessa maneira. E aí, só pra fechar, a minha última dica é você usar com moletom e qualquer tipo de blusa comprida, assim, mais diferentona, um pouco mais larguinha, e aí você pode até colocar com jaquetas por cima, fica bem legal também. Pra vocês verem, olha, é diferente do tricô, o tricô dá uma cara pra saia midi, mas já o moletom, ele dá uma outra cara, uma cara mais esportiva, mais diferentona, e aí, claro, vai depender do seu moletom, da sua estampa, da cor, mas também é uma ideia muito legal e atual pra você usar saia midi e arrasar em 2020. Gente, essas foram as minhas 10 dicas, espero muito que vocês tenham gostado. Se você gostou desse vídeo, clica em gostei pra mim, se inscreve no meu canal do YouTube pra saber tudo de moda, beleza? Lá está eu, viagem e muito mais. Beijão, até meu próximo...